Salve rapaziada, antes de mais nada vou pedir o like de vocês, se inscreva no canal e tamo junto Olha o que que eu encontrei aqui gente, ó Uma casa, né, que tá totalmente abandonada Olha pra vocês verem Totalmente abandonada Olha a árvore dentro delas Fica no meio da cidade, né Será que eu consigo entrar aqui pra filmar pra vocês? Acho que eu consigo Olha pra vocês verem Totalmente em ruínas Olha pra vocês verem Ainda tá caindo ainda Fiz em falsa aqui, já deu um estalo Ela é de type, ó Será que eu consigo pisar aqui? Consigo, firme Tem outra casinha aqui, ó Olha que show gente Inteirinha de type Olha Sensacional E isso daqui é muita história, né Já consigo abrir aqui Olha pra vocês verem, ó Muito chique o casarão Tô sem até quem, o que falar, entendeu Que mostra o casarão, a história dele É uma pena, né É uma pena, né Os proprietários Abandonar O local assim Né Totalmente abandonado É uma pena Bom gente, eu não tenho muita informação Né Só apenas o registro mesmo Né Ai Olha pra vocês verem Então Vou pedir pra vocês O like Se inscreva no canal Tamo junto E brigadão E brigadão aí E brigadão E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.